Nosso amigo Jeremy foi preso Recuperamos o avião roubado pelos vagos do Rajvosk Roubamos um ônibus penitenciário para nos infiltrarmos na prisão As missões estão cada vez mais tensas e arriscadas Mas salvaremos o nosso amigo e aliado Jeremy E aí meus queridos, tudo certo? Que sejam bem-vindos para mais um vídeo Hoje mais um vídeo de Gang Molda Mais um vídeo já que nós faremos missões para salvar o nosso amigo e aliado Que foi preso, Jeremy O Jeremy foi preso após nos ajudar a roubar um Junior 2000 Um carro avaliado em mais de 200 mil dólares Onde é que se a gente tivesse concluído a missão, nós ficaríamos muito rico Mas vocês sabem que tivemos problemas e o carro fez... Bum! Vai pra Narnia É o seguinte pessoal, hoje o chefe da gangue dos balas Pegou e me deu um puxão de orelha e falou bem o seguinte Eu deixei você ficar responsável só você e seus amigos pelas missões para salvar o Jeremy Mas isso daí trouxe problema para a gangue Porque quando... Lembra quando a gente pegou o avião? Que a gente roubou o avião de volta do Hach Vosk? Já era moleque, vamos roubar o V1 Ih, até que isso aqui foi fácil mano Você é doido ou não? Então, o Hach Vosk é um cara que está ajudando o Jeremy lá dentro da prisão E ele quer fugir também Então a gente roubou o avião para ele, tá? A gente roubou esse avião para a gente fugir depois, no final de tudo Vai ser o nosso veículo de fuga, pelos ares O que acontece? Quem tinha roubado aquele avião tinha sido os Vagos Então isso daí acabou trazendo problemas para os balas Porque viu o Frank ele roubando o avião E teve para entender mais ou menos? Então o Vagos ameaçou invadir os balas E pode dar uma guerra de gangue Então eu por ordem vou ter que ficar aqui por enquanto e tal E eu não sei como é que vai ser as missões Porque é para a gente fazer uma missão hoje para salvar o Jeremy Mas hoje eu vou ter que ficar de plantão aqui, moleque Qual é a coisa? Eu mando o Michael, etc, lá para resolver Bom, vou deixar meu carro ali, meu blindadão E eu vou andar pelas ruas para averiguar a situação do Vagos, etc Andando com esse carro aqui É o carro da comunidade O meu carro eu também deixo ali para a comunidade Então galera precisando pode usar Tem que ser assim, mano Aqui na Game Mode todo mundo se compartilha tudo É tipo uma família que eles consideram, né? Ó, o Vagos aqui do lado Eu vou ficar rodando os balas Para evitar qualquer coisa Vai que os caras querem invadir E ó, galera, lembra do seguinte, mano Você curte vídeo de gangue? Ó, só quem curte vídeo de gangue Vai deixar o like nesse vídeo aqui E se inscrever no canal Também lembra que tem a minha página no Facebook Que a gente está dando uma atençãozinha especial lá Vai lá na minha página no Facebook Muito importante, está rolando umas lives lá Possivelmente deve estar rolando Nesse momento deve estar rolando uma live lá Então vai lá, curte e me siga na página, beleza? Olha ali, guys Incoming Vagos Driver Beleza Já recebemos o chamado aqui de um amigo meu Avisando que parece que os vagos estão vindo atacar os balas Eu não vou deixar eles nem chegarem aqui Quem causou essa confusão foi eu E quem vai resolver ela vai ser eu também Sai daí, irmão Quase, hein Ó, aqui ó Aqui na minha direção, tá vendo? Tá vendo? Olha ele no minimapa O cara vai ser treinador no carro dele Já era Vou ficar só na espreita aqui, ó Ó Me viram e deixaram quieto, né? Eu vou atrás então Ué, o cara da bike? Meu Deus Um cara numa bike, velho Ah, beleza Então vamos brincar aqui, ó Quer numa bike? Você acha que é melhor do que o Freak? Ele dá mais uma bike? Toma, meu parça Tu é corajoso, hein? Tu é corajoso É o seguinte, é o seguinte Abaixa a arma Abaixa a arma Abaixa a arma Abaixa e eu quero falar com você Vamos lá Ó Manda um recadinho pro seu chefe Pode deixar vivo Merda Caraca, mano Era pra deixar o cara vivo, velho Pô, eu ia conversar com ele Ô, droga Qual é, polícia? Tá, eu vi que eu vi Que tem vácuos na frente, cara Tem vácuos na frente Já era Já era aqui, ó Beleza, enredeu bem Cê é doido, doido Aí, parça Eu quero você Vou recrutar esse maluco aqui Agora ele vai comigo Tá muito perigoso as suas, velho Não posso andar sozinho Entra aí, meu parça Entra aí, entra aí Eu vou lá na Munition rapidão Comprar uma arma que eu curto mais Atirar com ela Fica aí no carro, meu parça Aproveita aí e manda arrumar ele Troca esse vidro aí Troca tudo e já arruma ele Eu vou vir aqui comprar uma carabina, cara Eu curto muito a carabina Aqui, ó Se liga Essa arma aqui, quer ver? Aqui, ó Carabina, velho Essa arma aqui é outra coisa E agora eu tenho dinheiro Bora colocar o carregador estendido Vamos colocar uma empolhadeira aqui Uma lanterna E uma mira Vamos pegar um colete já aqui Que a gente tá em guerra Ó, falando Toda hora alguém tentando atacar, mano Aqui, ataque? É ataque Já era? Já era, moleque? Não! Mataram o nosso amigo Cadê meu amigo, mano? Tá doido? Não sei o que aconteceu, mano Mas o nosso amigo Aqui, ó Droga! Caraca, o maluco varou o tiro, velho Sabe que não tinha nem dado tempo De ele atirar? Que droga, velho Que droga E ele nem arrumou meu carro Ai, galera Pessoal do Balas quer vingança A galera do Balas quer vingança E eles querem entrar em guerra com vagos Ai, ai, ai Vamos lá então, né Eu vou levar meus soldados E o resto que se vire Vamos lá, ó Vocês querem guerra? Sai, cai fora Quem não vai participar da guerra Cai fora, vamos lá Você, vem Entra pra minha gangue Você também, vem Melhor se preparar, hein, pessoal Você Vai participar da guerra ou não? É isso aí Não vai, já era Passou o cara Nossa, que agressividade Passou o cara já Você, meu pai Você vai participar da guerra? Vem Vamos lá Bora, galera Me sigam, me sigam Vamos participar da guerra Bora Isso aqui vai ser legal, hein Essa brincadeira vai ser legal Vamos invadir a pé mesmo, velho Eles sempre invadem de carro e tal Eita, Frank Sigam meus bons Só vem, vamos pra guerra Fala, galerinha do Vagos É o seguinte Vamos iniciar uma guerra É isso, vocês querem? Vamos lá Vamos iniciar uma guerra Vocês começaram a brincadeira A gente vai continuar só Só vai continuar a brincadeira Vem, já era Taxi que vai ser legal, hein Bom dia Tamo entrando na gangue de vocês, velho Bora fazer parte Vocês deixam a gente fazer parte Da gangue de vocês ou não? É, isso que dá Vamos ficar roubando avião aí Matando nossos aliados Já era, rapá Vamos detonar esse pessoal aqui rapidão Já era Os caras acham que é assim Vão entrar lá e começar a destruir a gente Hahaha Eu vou destruir esses carros aqui, mano Eu tô sem granada Eu deveria ter trago granada Mas vou destruir aqui Eu não pi não mesmo Não passa a frente não, meu pai Não passa a frente não Eu tô destruindo esse carro, pô Ih, tem gente vindo por aqui, ó Se escondam, se escondam Três dos carros Se escondam Ali do lado também tem Ai, ai, ai Tô me indo no tiro Ai, tô tirando no braço Ai, no braço, mano Eita, pega Por que esse cara tem um chapéu? Tava numa festa? Já era, a gente acabou com a festa Oi, brecha esse chapéuzão também, meu querido Nossa, isso que vai dar ruim Galera, recuar, recuar, recuar Já era, derrubei Tô nem aí, moleque Vou vazar, vou correr Já era ali, ó Derrubei Eu vou embora daqui, mano Deu, 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 deu Aluno me disse que essa guerra vai ser longa Ai, mano, qual é? Acabei de pegar esse carro Já vai estar pegando fogo, velho Calma aí, calma aí Que isso aqui não pode explodir comigo aqui ainda Deixa eu só fugir Valeu, falou Nossa senhora Isso sim foi sendo de Velozes Furiosos Valeu, falou, galerinha Metendo o pé Caraca, isso aqui acabou com o Frank, né, velho Essa guerrazinha acabou com o Frank, né Ainda tem mais É, pessoal Vamos ter que deixar o Frank de off E, né, a brincadeira vai ter que ser com o Michael e o Trevor Aí, galera Tô chegando aqui já no nosso QG E já deu pra perceber que o... Ah, o Frank foi seguido Que merda Já era Ó, vocês tão vendo Tá muito perigoso pro Frank O Frank vai ter que deixar quieto Quem vai ter que fazer as missões agora com o Lester Vai ser o Michael e o Trevor Vai ter que ser isso daí O Frank já vai ajudar Já vai avisar o Michael pra substituir ele É, moleque Meio tenso, velho Aqui é meio tenso É gang mode, rapá Tá doido, doido O Michael chegou, galera Beleza Vamos passar aqui os dados Vamos falar com ele Ah, Frank disse Michael, estou com os problemas com os balas Preciso que você tome o meu lugar nas missões com o Lester É muito importante Michael, ok Mas se livre dessa gangue Só tá te arrumando problema Não fui eu que arrumei os problemas pra eles, né Mas ok Show de bola, guys Agora estamos aqui com o Michael Vamos lá fazer as missões que nós temos que fazer A próxima missão é Aqui, ó É, aqui, ó Missão 3 Prison Break 3 Vamos olhar sobre ela Quando a gente estiver lá Mais fácil E aí, galera Quem gosta dos vídeos de gang Gang mode Comenta aí, mano Eu acho muito massa Sério Tipo assim Sou eu que faço e tal Mas eu gosto de assistir ela Porque, cara Eu acho que a gente faz um trabalho legal aqui, hein Eu acho que nessa série aqui De gang mode A gente faz um trabalho bem feito Tá ligado Vamos lá Agora é o seguinte É o momento do Michael E o Trevor Fazer uma missão Vamos ver aqui Chegar no Start Point Prison Break 3 Missão 3 Show Tá aqui o Trevor Já vestido de policial Vamos ler sobre a missão, né Description Franky is busy Franky está ocupado Mas o Michael e o Trevor Vão fazer o trabalho Eles têm que roubar um carro da polícia Pousar como policiais É, fingir que são policiais E entrar dentro do departamento da polícia Pra pegar a agenda do ônibus penitenciário Caraca, moleque Isso aqui vai ser doido Doido Então, basicamente, a gente vai fingir que é policial Pra roubar a agenda Sabe o que é daquele ônibus penitenciário? A gente tem que saber quando é que aquele ônibus entra Pra gente se fingir de ônibus penitenciário Então, o que eu entendi É que a gente vai pegar essa agenda A gente vai entrar dentro da prisão No horário de um ônibus No horário certo E o ônibus original que entraria lá A gente vai, sei lá Pegar o cara e sumir com ele Eu não sei Alguma coisa a gente vai fazer Então, a gente precisa saber o horário exato Que aquele ônibus entraria Pra nós nos disfarçarmos De um motorista do ônibus penitenciário Vai ser doido, doido Entra aí, Trevor Eu só não entendi uma coisa, mano O Trevor, ele tá com uma roupa de polícia E eu? Ah, eu acho que vou pegar dentro da viatura a minha roupa Pode ser Só no canal do Scorpion Você encontra a série desse estilo Doida, doida Amiga O Rashi Vosk vai entrar na área A gente nem falou muito sobre ele Mas o Rashi Vosk é basicamente Um cara que tá lá com o Jeremy Lá dentro da prisão Um cara muito forte, saca? E a gente prometeu que seria ajudar o Jeremy A sobreviver contra aqueles policiais e tal Mas os policiais ali Ou os vagos compraram Ou ele comprou O Rashi Vosk comprou Então, é todo mundo daquela penitenciária ali A galera que tá em volta É corrupta no GTA Então, se a gente conseguir tirar ele da prisão Ele vai manter o Jeremy vivo ali dentro Basicamente, esse é o acordo, tá ligado? Sem contar que ele tá ajudando bastante, né, mano? Aquele avião, por exemplo Que a gente roubou é dele E ele que falou Deu a cal Ó, os vagos roubaram o meu avião E recupera ele Então, tá safe O cal da prisão A gente tá indo roubar Tá bem no centro da cidade, cara Bem no centro E parece que ele tá em movimento, cara A gente vai chegar meio agressivo lá Você é doido, doido Mas ninguém pode saber Que a gente vai roubar esse cal Senão eles vão anunciar Aí na No radiozinho da polícia Que uma viatura foi roubada e tal E daí A galera vai ficar de olhos abertos, né? Sendo que o cal tá bem no meio da cidade Péssimo o cal que escolheram pra gente roubar, hein? Cê é doido, doido Eu tenho que dar um jeito Na real, eu vou dar um jeito Porque meu nome é Scorpion Gamer Aqui, ó Chegar assim, ó Fazendo drift, ó Ihuuu Tome Derrubei já a placa Isso que é ser discreto Ó, parece que eles vão indo Fazer uma abordagem agora ali dentro Aqui, ó, aqui, ó Eles vão fazer uma abordagem aqui Lugar perfeito E aí, meu querido? Não, não, não Nada de fugir, nada de fugir Nada de fugir Sai, sai, sai Sai do cal Sai do cal Sai do cal com a mão pra cima De boa Esse carro agora é nosso Vai, fica de boa De boa no chão De boa Droga Qual é, Trevor? Mas acho que foi necessário Ele ia ter problema com ele Agora o negócio é ninguém desconfiar de nada Calma Eu vou sair como se eu fosse um policial normal Beleza Ótimo, moleque Ihuuu Cê é doido, doido Fingi ser um policial normal E é nóis Metemos o pé Show de bola, mano Tá pega Vamos vir na nossa discussão agora Arrumar esse carro Pra deixar ele 100% Desde a gente poder entrar Tranquilão Lá na DP No departamento da polícia Ihuu Vem com o Scorpion Gamer, rapaz O melhor agente de missões Que ó, já era Consertada com sucesso Agora vamos colocar nosso traje policial Que a gente pegou aqui dentro Vamos lá 3, 2, 1 E vai Olha isso, velho O Michael com roupa de policial E o Trevor com roupa de policial também Mas na real O Trevor tá mais com um xerife, né Aquelas roupas de policial lá de longe Lá da Lá da Lá da Tem até um distintivo aqui, ó Tem um nomezinho Ah, mas ninguém vai parar pra olhar o nomezinho do cara, né Se alguém parar, a gente lascou E se a gente ficar andando assim meio de lado Escondendo a nossa identidade de policial, né Escondendo e tal Ninguém vai parar pra ficar olhando ali embaixo E falar Deixa eu ver qual que é o seu nome Não, não vai ser assim, não Isso aqui vai ser massa A gente vai invadir o departamento da polícia, moleque Isso aqui pode dar treta Será que o policial pode andar na rua a 172 por hora? Ninguém vai confiscar o nosso carro Nem desconfiar Ainda mais com a sereira ligada Mentira, vamos parar de chamar atenção, moleque O caminhão passou bem na frente ali Que beleza Vamos estacionar aqui, ó Show Still the prison bus schedule Ou seja, roube a agenda do prison bus Do ônibus penitenciário Vamos lá, então Ó, andando normal Vem, Trevor De boa Mano, o Trevor não parece nada com um policial O Michael até passa, tá ligado? Como um bom homem Agora o Trevor, velho Do jeito que ele anda e tal Vai dar ruim Ó, evita confusão Ai, mano, os caras estão no mundo se olhando aqui, ó Lá, 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 lá Não sei de nada Eu vou vir aqui tomar uma soda Aqui, ó Tranquilo Evita ficar Não, Trevor Não fica assim Ai, os caras vão desconfiar Opa, não Não te conheço, não Fica aí, ó Não te conheço, não Tamo andando de boa Vem, Trevor Vem Vamos ficar aqui, tranquilo Eu tenho que entrar ali pro outro lado Mas eu não sei se o meu personagem que tem autorização Pera ali, cara Tá, tem um policial lá dentro Trevor, me siga aí, cara Calma aí, calma aí, calma aí Opa, tudo bom, meu querido? É nóis É, bom dia É, um bom trabalho pro senhor É, essa aqui é a agenda do ônibus penitenciário Só de curiosidade Esqueceu, sabe Vou pegar ela aqui, tá Beleza, pegamos aqui É, só pra levar, tá Não, agora eu não posso, meu querido Tô atrasado Agora eu não posso Ah, merda Temos problemas Temos problemas Não era isso que eu queria agora Sai, sai, sai Vamos lá, Trevor Pode tirar agora Pode tirar, Trevor Pode tirar que deu ruim Vem, vem, vem Cadê o Trevor? Vem, Trevor Vem logo, mano Meu Deus, Trevor anda igual uma princesa, velho Aí não, Trevor Aí não Eita, entrou a SWAT aqui A SWAT tá descendo Ai, ai, sai fora Sai fora, rapaz Cê é doido Vem, vem Ó, ó Vai, tira, Trevor Tira Ui, SWAT SWAT, SWAT não SWAT não SWAT não SWAT não Toma, toma Ih, ó o carinha do SWAT comigo aqui Vem, vamos passear Quatro estrelas procuradas Por roubar uma agenda Do ônibus penitenciário, pô Pra que tu tudo é isso? Até parece que eu vou invadir A prisão Bora lá, moleque É fuga Bora, bora, bora Vem pra cá Meu Deus, precisava pensar Num plano melhor pra fugir, né Mas tá tudo bem Vamos quebrar esses vidros aqui Da frente Estão me atrapalhando Já era Bora, mano Tem que fugir da polícia Quatro estrelas procuradas Moleque Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá De qualquer maneira Eu vou ter que destruir esse carro depois Por causa do rastreador, né, mano Estrela da polícia tem rastreador e tal E agora que vira o meu número já O número 82 Os caras vão me rastrear até Até o fim do mundo, mano Então vamos lá Vamos lá Vamos dar um acelero aqui Ih, você é doido, doido Aqui o túnel é sempre o melhor lugar Pra fugir no GTA V, cara Ô, esse carro aqui já tá sendo destruído, né, velho Esse carro já tá indo Ai, já tá indo só o pó da rabiola Mas eu tenho que destruir ele depois Porque ele deve tá cheio de rastreador e tal Deve tá todo grampeado esse carro Ah, diminuiu pra duas estrelas Ih, agora a gente fugiu Boa Perfeito, moleque Cê é doido, doido Agora a gente tem que levar Take the policy bruise to the underpass Ok, a gente tem que levar esse carrozinho Pra um lugar E destruir ele, possivelmente Eita Desveio bonito ali do... Cês viram isso, né Desveio bonito Isso aqui foi meio que pra metade, cara Tá vindo um trenzinho de frente E a gente fugiu Aí, galera Depois de um tempo Finalmente consegui escapar Tá 100% Na real a gente escapou da polícia faz tempo Mas finalmente vamos chegar aqui no lugar Beleza, guys Vamos fazer um trabalho aqui bem feito, ó Vamos colocar bem atrás do pneu Aqui tem um tanque de combustível Então a gente vai colocar fogo nisso aqui Isso aqui vai pegar fogo Vai pegar fogo depois do motor Vai explodir o carro Já era isso aqui que eu queria Bora, Trevor Vamos lá Vamos meter o pé daqui Adeus, carrozinho Muitas graças Foi bom estar com você Já era Bora Ih, isso que é missão, hein, mano Tá doido, doido Bora, bora, bora Eu vou evitar chamar atenção Então pra isso eu vou chamar um táxi, mano Tá vindo um táxi já Ó o celular do Michael, iPhonezão É, moleque Quero ver o que o táxi vai pensar Quando ver dois policiais assim Vai vendo Táxi Pera aí, ô táxi Vamos lá, vem aqui Vamos marcar aqui a localização e embora Só entrar Michael, Trevor Aliás, mas não é pra roubar É pra entrar só Ó, táxi Tá dando rolê com Michael e Trevor Vestindo de policiais Ai, ai Vamos precisar esse cara aqui Isso que é missão de doido, doido É, rapá Game mode só no canal do Scorpio Gamer Esse tipo de coisa, mano Já deixa o like aí Se inscreve nesse canal, mano Só coisa de doido Show, valeu, meu querido Forte abraço Bora, bora Chegamos aqui pra missão Cê tá maluco Só entregar agora a agendazinha E tá safe Beleza Terminamos Prison Break Setup 3 Nossa próxima missão vai ser To keep the Hach Vosk happy Ou seja, pra manter o Hach Vosk Feliz Um time Retrieve Hach Vosk Que roubou O carro do navio dele Ah Então roubaram o carro do Hach Vosk Eles querem ajuda pra resolver isso daí Claro que a gente vai ajudar Ó quem vai fazer parte da missão agora, galera O Franklin, mano E não vou ser eu que vou controlar o Franklin Que doideiro Isso aqui vai ser show de bola, hein Go to the cargo ship Vamos até agora, então Um navio De carga Pra roubar de volta Uma coisa que é nossa, né Vamos lá, então, pessoal Só vem Só entrar, meus queridos Só entrar Agora sim Isso que vai ser missãozinha Vem entrar aí também, Trevor Ih Vamos recuperar um carro roubado Carinho roubado, véi Ó, a gente até quer do bem, né, cara A gente só Tipo assim A gente rouba o que foi roubado Roubaram o carro do Hach Vosk Roubaram o avião do Hach Vosk Caramba, esse Hach Vosk é muito roubado, cara Coitado Ó, eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele Dá uma olhada ali, ó Hach Hachkovski Hachkovski É isso daí, mano Deve ser russo Me parece ser russo Ou polonês Cara, esse lugar é muito longe Eu acabei de colocar meu colete Recuperei vida já e tal Pra ficar tudo 100% Né, mano Porque estamos aí pra... Como é que eu fiz isso? Coloquei mais o colete Já foi gasto mais o colete O balco começou a guerra Eu já gastei o colete, mano Que ótimo Esse navio aqui Que vai estar o casco do Hach Vosk Ih, você é doido, doido E eu errei o caminho Mano, essa guerra vai ser intensa Essa guerra vai ser intensa, moleque Melhor descer do carro aqui caminhando, hein Vamos a pé Deixar o carro aqui, ó Bora Certo era deixar de ré, né, mano Pra quando a gente for fugir Ser mais fácil Mas tá bom Deixa que a gente não vai precisar fugir, não Não vai sobrar ninguém ali, não, rapá Não vai sobrar ninguém Vamos ver o que eu tenho aqui Não tem sniper Ótimo Merda Gostaria de tomar sniper Vamos lá, vamos aproximar Vamos aproximar Vem, pessoal Vem, vem, vem Eu vou ficar aqui um pouco em cima, cara Primeiro eu quero visão do alvo Ó, já vi um cara ali Sem camiseta e tal Me parece inimigo, hein, véi Ai, meu Deus Que eu fiz Ai Tudo bem Tem uma escada aqui amarela Ali na frente eu gostaria de ir nela Pra... Pra gente ter uma visão melhor Ninguém vai atirar da gente Pra gente estar subindo uma escada É, vão sim Droga E aí, rapaziada do mal Opa, deixa eu descer aqui Rapidão, rapidão, rapidão Deixa eu descer aqui Deu ruim, deu ruim, deu ruim Se esconda, pessoal Cê é doido, doido Vem, vem, vem Agora começa a brincadeira, moleque Still the casco Já era Vocês estão roubando coisas de nossos amigos Da cobertura que eu vou vir pra cima Ai, merda, merda, merda E aí, pessoal Já era Bora, 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 bora Opa, e aí, meu querido Vai embora Fala, galerinha do mal Já era Quem aparecer vai... Oh, meu Deus Uh, vem, volta, volta, volta Volta Opa Caraca, moleque Cê é doido, doido Cadê o Trevor e o Michael, mano? Frank ali atrás Quer dizer, cadê o Frank ali e o Trevor? Vai, vai Dá cobertura nas minhas costas Dá cobertura nas minhas costas E a gente foca aqui, ó Toma Toma Olha a granada Afasta, afasta, afasta Pula, 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 pula Ó a granada Vem, vem, vem Eita Trevor ficou meio tonto Deixa eu... Eu faço a frente Vai ser melhor Eu vou entrando por vagão e vagão Eu vou tentar entrar por trás Ó, cada um tem um vão É, cada um tem um vão desse daqui Eu vou pegando vão por vão Quer ver? Atrás Ai, me viu já Bota a cara Bota a cara Falei pra botar a cara Eu vou no modo furtivo Não, sai Trevor Sai Eu quero ir no modo furtivo, suas mula Sai, sai Trevor Sai Trevor Deixa eu ir no modo furtivo Vou tipo o Assassin's Creed aqui Quer saber? Dane-se o modo furtivo, mano Já eliminamos a maioria aqui, véi Meu querido, atrás de você Atrás de você Atrás de você Vem aqui, ó Tá atrás de você, meu querido Foge não Foge não Foge não, meu rapaz Foge não, meu querido Foge não Foge não Foge não Porque não adianta fugir Não adianta fugir Vocês procuraram guerra com as pessoas erradas Até que isso aqui foi fácil, mano Ai, ai, ai Que isso? Cargou o Bob pra cima de mim? Caraca Os caras mandaram o Cargou o Bob pra cima de mim Tudo isso aqui por causa de um carro, véi Ah, rapaziada Precisamos pensar numa estratégia Pra der o baixa helicóptero daqui, cara No tiro não vai resolver Tem que matar o piloto É difícil de acertar, mano Beleza Tá parando de funcionar já Tá parando de funcionar Foca no piloto Ó, tá caindo, tá caindo, tá caindo Não para de tirar, não para de tirar Já era, começou a pegar fogo Beleza, deu bem ali um Deu bem um Boa, 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 boa Já era Ihuuu Não veio com o Scorpio Será que eu vivo o seu plano aqui? Bom, só tem uma maneira de descobrir, moleque Valeu, falou Boa, 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 boa Isso Vai, Michael, sobe Sobe, Michael Isso, quase caiu Quase deu ruim Bora, bora, bora Bora, 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 bora Cadê o... Ah, o Freak de Travel não quisera pular, não E aí, galera do mal Como é que vocês estão? Valeu, falou Deixa eu entrar nesse carro aqui Para que a emprestadora Rapidão Atira em mim não, atira em mim não Tudo bem Ah, meu querido Uma péssima ideia Fica na minha frente, hein Valeu, falou Uhul Tô chegando Aí, galera Eu levo o carro Vocês se viram aí depois, beleza? Falou, policial Olha que carro massa, velho Um clássico Um casco clássico Show de bola Isso que vai ser legal Para dar fuga, hein, mano Isso que vai ser legal Para caramba Você é doido, doido Eu fiquei sabendo Que esse carro aqui tem nitro Vamos testar isso aqui É agora 3, 2, 1 Vai, ai, meu Deus Uhul Quem tá pega, quem tá pega Quem tá pega Toma, quantos por hora Quantos por hora que eu cheguei, pessoal Uhul Merda Deve ter pensado Que aconteceu isso aqui Olha a bombinha Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Olha a bomba Pou Valeu Olha o nitrozinho, ó Uhul Toma Já deu porradão No policial ali, velho Vem com paz Esse carro aqui é monstro Bom, guys Depois de um tempo Cheguei no local de entrega E vamos concluir Mais uma missão Nossa série de gang Vamos sair daqui E é nóis Agora fica com aquele cara ali Valeu, falou Bom, pessoal É isso daí Então eu vou ficando por aqui Deixa o like aí Se inscreve no canal Me siga no Instagram E curta E siga a minha página no Facebook É ScorpionGamer Valeu, falou E fui Tchau